O Converso Afiado está de volta e nós estamos aqui no terceiro bloco e como eu havia dito para vocês, esse bloco eu convidei também o estilista Ascano Macedo. É que Raquel nos convocou a todos para uma união em torno dos catopês. Nós nos tornamos amigos dos catopês, marujos e caboclinos. É uma turma muito grande, inclusive das mulheres que fazem parte dos cortejos. E nas ideias que nós estamos tendo, nós vamos criar alguns eventos para ajudá-los. A gente sabe que a ajuda da prefeitura, a ajuda institucional é grande, é interessante, vai continuar acontecendo, mas nós precisamos dar mais apoio a eles. Como você sabe, são pessoas muito simples que vivem da devoção, não tem dinheiro para todos os anos ficarem trocando as roupas, as indumentárias, os instrumentos. Eles têm dificuldade para isso. Sem contar durante o ano, eles têm necessidade de saúde, de remédio, às vezes até de velório e ajuda que a gente precisa dar. E esses pedidos de ajuda, eles sempre fazem através da Raquel. E ela, então, está dividindo isso conosco, nos tornamos os amigos dos catopês, marujos e caboclinos. E o Ascano, sendo um deles, eu te perguntaria, Ascano, se você está gostando de participar desse nosso esforço, né? E já queria perguntar para você sobre o desfile que você, em boa hora, nos apresentou e ofereceu ajuda para ser o primeiro evento desse nosso esforço em favor dos catopês. E eu queria, então, que você falasse dessa sua participação. Felipe, para mim é uma honra, né? Eu adoro fazer, você sabe que você já é parceira minha, em vários eventos, em vários eventos beneficentes. E eu entrei no catopê o ano passado e para mim foi uma glória, assim, que a gente pega o gosto para não deixar nunca mais. E todos nós estamos vendo a dificuldade de todos, né? E aí juntamos energias e essas energias, elas vão se canalizando para dar um efeito bacana para ajuda para eles, para a próxima festa de agosto. Então, nós juntamos todos, né? Raquel, você, eu e toda a turma nossa do catopê, mais os catopês. E vamos fazer uma amostra de outono e inverno, no Automóvel Clube, dia 26 de abril. Vai dar numa terça-feira. O ingresso a 10 reais é um ingresso simbólico, né? Que todo mundo vai estar na terça-feira em casa, vai pegar 10 reais, vai lá ver um evento bacana, relaxar um pouco e ajudar as pessoas. E hoje, todos nós, eu acho que temos que se movimentar para estar ajudando as pessoas. Exatamente. E a gente queria dizer que nós não vamos parar por aí, não. O desfile outono e inverno é apenas o primeiro evento que nós estamos na nossa programação até agosto. Nós vamos seguir com outros eventos, como leilões de coisas que a gente já está recebendo, oferecimentos de empresas, de empresários, das pessoas que compreendem que essa festa tem que ser a cada ano melhor. Então, essas pessoas podem se juntar a nós, porque nós teremos condições de ajudá-los a fazer uma festa cada vez mais bonita. E isso faz parte do dia a dia e do prazer do Manos Clarence, que é levar essa festa cada vez mais bonita para o povo ver. O Ascana, eu queria, já perguntando para você sobre o evento, o desfile, eu queria te perguntar o que está prevendo aí, o que vem nessa moda outono e inverno? Quais as tendências? Rely, a tendência chave do outono e inverno são as franjas, que elas já vêm se arrastando um tempo, né? Então, você vai viver franja de sapato até a bolsa, até a roupa, até o culete, tudo. É a franja. A vedete do outono e inverno é a franja e as cores que mudam sempre, né? Sim, porque a gente sempre espera um outono e inverno, cinza, cores mais pálidas e tal. Como é que está, Vian? Eu acho que vai muito da sacada do estilista, né? Eu, por exemplo, eu fui para um lado mais claro, eu fui para o off-white, para o branco e pincelei com preto e algumas pitadas de cores. Tem uma cartela, uma gama de cores do Pantone que os estilistas do mundo escolheram para o outono e inverno que a gente acaba captando. Mas, essas cores, a meu ver, não combinam muito com a brasileira, que são os tons marrons, né? A cor do brasileiro, para marrom, é muito infeliz. As racotas, os mustangos... Muito pálido, né? Exatamente. Então, já se fosse para o americano, não pensaria duas vezes. Mas, eu acho que é uma gama que a pessoa, quando for consumir, ela precisa pensar três vezes antes de consumir, para não alterar até a sua expressão facial. Tá. Como a gente não tem inverno muito intenso, às vezes a gente nem tem, né? Exato. Eu queria saber de você, como é que estão os tecidos? Eu ouvi falar muito de crochê, tricô, estavinha também? Sempre tem, tricô, crochê... Gola-rolé? Gola-rolé, não. Deu uma saída, vem os vestidos trapézios de tricô, continua os foios, que são aqueles babados mais discretos. Enfim, saindo de uma estação e entrando com outra, sem muita surpresa, inclusive por causa da crise econômica, né? Tá. Agora, o que a gente vai poder ver na sua coleção lá no dia 26? O que você vai poder ver? Uma roupa leve para a temperatura da cidade. Tá. Então, eu queria que você ajudasse a gente a fazer um convite especial aos seus clientes, né? Que eu sei que entre 10 mulheres, 11 preferem passar pelo ateliê do Ascano Macedo, né? Então, eu queria que você aproveitasse para fazer um convite, reiterar o convite de Raquel e nós, para que essas pessoas prestigiem o desfile no dia 26 no Automóvel Clube, às 19 horas, com ingresso baratíssimo e de R$10, para participar desse grande esforço nosso, né? em favor dos catopês e é um desfile que será aberto pelos catopês em princípio. Exatamente. Estou aqui com Raquel, com felicidade do Pinabá, Raquel Chaves, né? Que é a bambambã do catopê de Montes Claros. Das tradições, né? Das tradições. Para convidar vocês todos, né? Montes Clarences, aí dia 26 de abril, às 20h30, no Automóvel Clube, ver essa apresentação de outono e inverno, vão ver o visual, vão relaxar bacana por um princípio de semana e, além disso, ajudar com R$10, para fazer as festas de agosto ficar mais bonitas. Daí o convite, né? Uma oportunidade de ajudar os catopês, os marujos e os caboclinhos, junto com os amigos que eles têm agora, né? Que é liderada aí pela Raquel Chaves, né? Que o Zanzer já dizia, quem tem uma Raquel na vida é um homem feliz. Ele, por exemplo, diz que tem três Raquéis, né? Uma delas é a Raquel Chaves, Raquel Mendonça e Raquel Muniz. A conversa piada vai ficando por aqui e conta com sua presença no desfile no dia 26. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto